Queridos amigos e amigas do Sesc Bertioga, é com alegria que estamos juntos neste momento aqui. Eu venho apresentar o Taiso e nós praticaremos juntos. O Taiso que é uma ginástica muito antiga do Japão, inspirada na natureza, nos animais, nos movimentos das forças da natureza, que se refletem positivamente em nós e podem nos trazer mais saúde, mais confiança, mais autoconhecimento, mais vitalidade. O Taiso, ele acontece principalmente em três níveis. No nível físico, nosso corpo mesmo físico. No nível das emoções e da imaginação, o que a gente chama de corpo emocional. E no nosso nível mental, ele pode, com as perguntas que nós traremos, com as questões que nós vamos cultivar juntos, pode chegar em sites pelo nosso pensamento. E assim eu desejo que venham chegando em sites do nosso pensamento, para como nós estamos, para onde nós podemos ir, o que nós podemos fazer para enriquecer o nosso viver. E a respiração sempre trabalhando como elo de união desses três corpos. Então que tenhamos uma boa prática. As mãos unidas na frente do coração. Inspirando, estendendo os braços. Até onde você consegue alcançar. As mãos unidas na frente do coração. As mãos unidas na frente do coração. As mãos unidas na frente do coração. Assim que harmonizar a respiração em movimento, feche os olhos. Respira grande. Respira profundo. Fechando os olhos. E a força concentrada no seu coração se dirige adiante. Buscando lugares mais distantes a serem alcançados. Expirando. Voltando ao coração. Se reabastecendo. Se recentrando sempre e sempre no seu coração. Esse ponto da essência da essência da vida. E se dirigindo. A força em você. A vida em você quer se expandir. E você busca. Busca o que você quer, o que você precisa à frente. Mas sempre retorna ao seu coração. Para se reabastecer. Para se reanimar. O que você quer buscar adiante de você. Quais os lugares que você almeja. Alcançar e chegar. Retornando ao seu coração para buscar a inspiração correta. Para buscar a força necessária para vencer. O que precisa ser vencido. E se direcionar adiante. Construir a sua vida. Construir o seu ser. Construir a sua obra. E voltando ao seu coração. Se reabastecendo. Se realinhando. Se fortalecendo. Harmonizando. Respiração. E movimento. Deixe esse impulso que brota no seu coração. Ir adiante. Seguir em frente. Com confiança. Com fé. E sempre. E sempre. Retornar ao templo do seu coração. Soltando os braços. Abrindo os pés. Da largura dos ombros. Aproximadamente. Flexionando os joelhos. Encaixando o cóccix. Colocando o cóccix à frente. Para que não faça pressão sobre a sua coluna. Flexione os joelhos. Coloque o cóccix à frente. Deixe os braços. As costas das mãos. De frente. Sinta. Como. Fios invisíveis. Puxando os seus cotovelos. Para o alto. Quando chega na altura dos ombros. As escápulas se encaixam. As mãos. Mudam de direção. E você solta os braços. Sentindo as pernas flexionadas. Bem encaixadas. Deixando o seu peito crescer. As asas da garça. Vindo aparecer em você. Fios invisíveis. Puxando. E abrindo as suas asas. Quando você inspira. As asas crescem. Presta atenção no trabalho que está sendo feito nos seus ombros. Soltando o ar. As asas são batidas. Fechando os olhos. Inspira. As asas nascendo em você. O seu voo pela vida. O seu caminho nela. Batendo as asas. Percebendo a direção em que você está seguindo. Inspira. Sinta uma força de renovação. Nascer em você junto com as asas. Batendo as asas. Siga com mais confiança em direção aos lugares preciosos a serem alcançados. As asas. Inspira. Reconhecendo o tamanho das suas asas. Reconhecendo a altura do seu voo. Quanto você consegue se elevar. Como aqui do alto você se vê em seu dia a dia. Sobrevoando a sua vida. Sobrevoando o seu dia a dia. Aonde você quer chegar com o seu voo. Quais as alturas que você quer alcançar. Voando. Deixando a garça. Livre. Sentindo. Sobrevoando. Um mar brilhante de vida. Voando alto. Harmonizando respiração e movimento. Voando cada vez mais alto. Buscando e renovando os sonhos. Que tinham estado adormecidos em você. Renovando o seu prazer em voar. Em viver. Continuando o trabalho com os braços. Com as pernas. Continuando com o voo. Agora já temos asas. Inspira. As asas crescem. Lembrem. Que as asas crescem a partir dos cotovelos. Depois as escápulas se encaixam e as asas batem. E agora fazendo um trabalho com as pernas. Indo de uma perna para outra. Sentindo o peso do seu corpo. Se dirigindo para uma perna só. E as asas se abrindo nesse mesmo movimento. Sempre retornando ao centro. Inspira. As asas crescem e alcançam um horizonte. Retornam ao centro. Expirando. Inspira. As asas crescem e retornam ao centro. Fechando os olhos. Inspira. Agaça. Voando. Em direção ao horizonte. Alcançando o horizonte. Ela volta ao centro para se fortalecer. Inspira. Buscando um outro horizonte. Assim que eu alcanço um horizonte. Um novo ponto de vista surge em mim. Um novo lugar a ser alcançado surge em mim. Trabalhando. Trabalhando as pernas. Trabalhando os braços. Trabalhando o seu voo. Qual é o seu horizonte hoje? Qual já foi o seu horizonte em outros tempos? Você os alcançou? A garça sempre se fortalece voltando ao centro. Ganhando vida, ganhando força, ganhando confiança. Para buscar um novo horizonte. Ela retorna ao centro. Se enraiza. Percebe onde está. E dali ela segue no novo voo. E dali ela segue no novo voo. Buscando novas oportunidades, novas circunstâncias. Novos objetivos de vida. Procurando visualizar os horizontes que você já alcançou. E os que estão ainda para você alcançar e realizar na sua vida. Deixando a garça em você chegar até eles. Sentindo o prazer de se expandir. Sentindo o prazer de se concentrar no centro. A sua realização. Trabalhando o voo da garça. Em seu voo, a garça sente a necessidade de um aprofundamento. Continuamos o nosso trabalho então com as pernas. Flexionando as pernas. Tocando as mãos no chão. Elevando os braços. Forçando bem as pernas. Elevando. Alongando as pernas. Alongando os braços. Fazendo um círculo ao redor de si. Flexionando as pernas. E contemplando. A superfície serena do lago. E a garça mergulha profundo nas águas. As pernas a impulsionam para o alto. Alongando os braços. Olhando para cima. Deixando a palma das mãos passarem bem na frente do rosto. Flexionando as pernas. Próximo das costelas. Fazendo um semicírculo ao redor de si. E aprofundando. Trabalhando perna. Buscando a força no profundo. Alongando. Força na perna. Alonga bem os braços. Trazendo as mãos na frente do rosto. E contemplando o lago sereno. Feche os olhos. A garça mergulha profundo. Buscando a água no profundo em si. Elevando-se. Levando a água. E oferecendo ao céu. Bebendo da água que vem do céu. E contemplando o lago sereno. A superfície é brilhante. Mas eu sei que o meu bem mais precioso está no profundo em mim. E eu vou em direção a ele. Pego o bem mais precioso. A joia preciosa guardada em mim. E elevo. Ofereço essa joia ao céu. O céu me presenteia com a sua luz. Com o seu brilho. E assim eu contemplo o lago sereno. Mais sereno, mais tranquilo. Posso mergulhar ainda mais profundamente em mim. Busco a água preciosa. Pelo autoconhecimento, elevo a água. Oferecendo ao céu. Bebo da água do autoconhecimento. E contemplo a mente serena do lago do meu ser. E assim mergulho ainda mais profundo. Cada vez mais. Busco esse bem precioso dentro de mim. Me elevo pela água do autoconhecimento. Bebo da água benta. Sinto o frescor da água santa. E contemplo o lago sereno. Com essa luz que vem do alto, eu posso descer ainda mais profundo em mim. E me elevar, me transformar, renascer, ressurgir. Ofereço esse novo eu ao céu, ao alto. Bebo da água, bebo da água dessa nova vida. E contemplo o lago sereno. E contemplo o lago sereno. Mergulhando. Mergulhando. Se elevando. Se restaurando e sentando tranquilo à frente do seu lago sereno. Mergulhando. 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 Lembrando que estamos trabalhando no físico. Vocês podem estar já percebendo que os movimentos são simples, mas eles exigem um tanto de força, de concentração. Estamos trabalhando com a nossa imaginação, propondo imagens durante a prática. Estamos procurando receber insight também pelos pensamentos, pelas perguntas que estamos fazendo para nós mesmos. Então, continuando com a garça agora, mas um pouco diferente, os pés estão separados, descemos e pegamos as raízes, trabalhando bem as coxas, trazendo as raízes ao coração, perna flexionada, os braços, as mãos juntas na frente do coração. Com as pernas ainda flexionadas e ainda mais, coloco elas em cima da cabeça e empurro, me alongo em direção ao céu, crio um círculo ao redor de mim e vou em direção às minhas raízes, pegando as minhas raízes, trazendo as raízes ao coração, perna flexionada, elevando o meu coração ao meu coração do céu. Alongando braços e pernas, criando um círculo e já vindo flexionando as pernas, soltando o ar, sempre harmonizando respiração e movimento, pegando as raízes, trazendo as raízes ao seu coração, elevando o seu coração, oferecendo o seu coração ao coração do céu. Se vestindo da luz que vem do alto, e assim eu posso buscar as minhas raízes. Quais são as minhas raízes? Em que você está plantado? Elevando as raízes ao seu coração e ao coração do céu, unindo o seu coração ao coração do céu, recebendo a bênção que vem do coração do céu. Buscando as raízes ao céu, buscando as raízes ao céu, buscando as raízes, as raízes que você recebeu do seu pai, dos seus professores, dos seus mestres, das pessoas que te proporcionaram aprendizados durante a vida. E levando esses aprendizados, transmutando eles lá no alto, do alto recebendo uma nova clareza, deixando que ela se aprofunde e fortaleça suas raízes. Com raízes mais profundas, podemos nos tornar árvores mais frondosas, com frutos mais doces, elevando o coração ao coração do céu, se vestindo do coração do céu. Buscando as raízes, buscando as raízes, lembrem de fechar os olhos quando possível, trazendo as raízes ao seu coração, elevando o seu coração, oferecendo o seu coração ao coração do céu, que te recebe tão bem, que te recebe tão bem, que te recebe tão bem e te proporciona um novo momento de ser, de estar. E assim, as minhas raízes vêm se tornando mais e mais fortalecidas. E eu coloco elas diante do espelho do meu coração, elevo o meu coração, uno o meu coração ao coração do céu e recebo o conhecimento que vem do alto. E assim, a pessoa em mim vai se tornando mais fortalecida, mais centrada, mais harmoniosa, mais em comunicação com o alto e com o profundo. Com raízes mais profundas, venho me tornando uma pessoa mais confiável, mais segura, mais branda e mais feliz.